Salve galera, começa agora mais um episódio da série Surf TV no Circuito Mundial, eu e Salvador Lamas vamos falar um pouco da etapa de Sunset, a segunda do CT 2022, etapa vencida pela Brissa Rennes, a primeira vitória dela no CT, e pelo Beryl Mamia, cara, um convidado, ele não fazia parte da elite, a gente acredita que vai ser convidado, a gente vai falar isso durante o programa, mas ele foi convidado para a etapa de Pipe, por ter tido um bom resultado, ser vice-campeão no QS Regional, fez uma boa etapa lá, foi convidado para a Sunset e venceu, venceu o Cadu Igarache na final, que etapa hein Salvador? Sensacional, o Sunset mostrou sua cara, altas ondas, o Beryl foi lá e mostrou o conhecimento do Pico, antes do Beryl quem tinha ganhado uma etapa do Circuito Mundial foi o Bruno Santos, no Taiti, há anos atrás, não me lembro exatamente um ano, mas agora o Beryl foi lá e mostrou lá todo o conhecimento, né, um surf de bordo, um surf bonito e sensacional, sensacional, essas caras novas tem que estar sempre trazendo aí títulos, novidades para o Circuito. Pois é né cara, e o Beryl até falou que esperava que tivesse um resultado melhor em Pipe, mas lá em Sunset ele mostrou realmente também muito conhecimento daquele tipo de onda, numa onda grande, dois dias bem grandes, as meninas também, o primeiro dia delas também já tinha um bom tamanho, um pouco menor do que os dias do masculino, e na final, ondas menores, infelizmente um pouco demoradas, né, se tivesse mais ondas ia ficar bem mais legal, mas foi um campeonato demais. Agora Salvador, eu acompanhei vários fóruns do Waves também, enfim, debates da galera, muita gente não gosta da onda de Sunset, acha que não vale para a etapa do CT, muita gente curte, claro, mas eu queria saber a tua opinião. É, há muitos anos ela não estava no Circuito, né, mas eu discordo né cara, Sunset tinha uma onda tradicional do Hawaii, e o atleta ficar escolhendo que onda vai competir, isso não existe né, você vê o grande herói da primeira etapa, o Kelly Slater, pecou pelo, é igual todo super herói, né, tem o seu ponto fraco, e ele mesmo comentou, né, relatou que o ponto fraco dele é Sunset, que ele não treina, não gosta da onda, mas enfim, a conta chegou, entendeu, pode ser que lá na frente isso pese, se ele estiver na disputa de um título, então, o atleta não tem que ter isso, eu gosto, o piloto de Fórmula 1 fala, eu não gosto de competir na chuva, ah, pelo amor de Deus, faz parte do esporte, então o cara tem que se adaptar a qualquer condição, ele está na elite, são os melhores do mundo né cara, Pois é, é, e isso é, o atleta tem que saber que tem que gostar tanto de tubo, que a gente viu atletas na onda de pipeline ali, com dificuldade né, de surfar, e agora em Sunset a gente também viu alguns atletas com essa mesma dificuldade né, uma onda mais cheia, mais pesada, um caldo mais forte, enfim, faz parte do esporte. Pois é né cara, e os novatos chegaram aí né, com o pé na porta. Isso, o Barry Mami então aí deu show né, no campeonato inteiro, dentre outros né, o Marshall também né, o americano, o Jack Robson também mostrando um surf muito pesado, o Ethan Hill, o australiano, fez um surf assim, eu olho o cara surfando e eu vejo uma mistura do Don Curren com o Taylor Knox, o cara tem uma linha muito bonita, a bateria vamos dizer assim, do evento foi ele contra o Felipe Toledo, aquilo ali foi sensacional, uma bateria fora de série. Pois é né cara, o Felipinho que no round anterior virou pra cima do Billy Kemper né, em 5 minutos ele tava numa situação meio ruim da bateria, em 5 minutos ele foi lá, fez duas ondas excelentes, virou pra cima do Billy Kemper e aí contra o Ethan Wing foi realmente uma bateria demais né cara, com viradas e tal, foi sensacional e eu também gosto demais né cara, acho que não tem como não curtir o surf desse cara, desse australiano, Ethan Ewing né, pois é. Isso, ele é tipo, desculpa interromper, ele é tipo, ele é como o Caio Ibelli né, o cara precisa de um resultado, precisa de uma final e de um título, igual o Caio Ibelli, os caras precisam ganhar pra ter certeza que podem disputar um título mundial, os caras tão sempre ali na porta, chega na semi, chega nas quartas, mas não consegue abraçar ali o caneco né, quem sabe esse ano os caras conseguem fazer um diferente e consigam um excelente resultado. Pois é né, Beryl Mamia, líder do ranking, Cano em segundo, o Ethan Ewing aparece em sexto, e a gente tem o Caio Ibelli na quarta posição cara, que sensacional esse início do Caio Ibelli né cara, eu vi ele dizendo que tava pensando em se aposentar e aí rolou esse convite pro Havaí, e o cara, de uma hora pra outra a vida mudou né, deu um salto, uma direção totalmente contrária do que ele tava no momento anterior, sensacional. Não, bom demais né cara, convidado, que é como ele falou né, que ele vai sem pressão, ele não tem obrigação nenhuma, dois terceiros lugares aí nas duas primeiras etapas, num lugar, pô, mágico né, isso é excelente, um cara que não faz parte hoje da elite ali né, ele tem que ser convidado pra participar, e foi melhor que toda a tempestade brasileira, e por pouco não fez um final né, uma questão estratégica mesmo, foi uma opção dele ali com a prioridade, deixar o Barrel pegar aquela onda, tava precisando de muito pouco, 3,30, é uma potenção muito baixa pra um cara que tava sofrendo muito bem, um profundo conhecedor, ele tinha o risco ali de deixar ou não, e enfim, foi o que deu né, o cara pegou a onda e virou ali no final, acontece, faz parte do jogo. Espero que isso não abale né, o Caio, porque na verdade ele tem que pensar na vitória, chegou em terceiro lugar, se ficar pensando porque deixou a onda e perdeu, abala psicologicamente, então é incrível, a vida do surfista, a vida do atleta, do esporte individual tem isso né cara, depende que vertente ele queira visualizar, ele pode ver que chegou em terceiro, maravilhoso, sensacional, melhor brasileiro nas duas etapas, ou falar, caraca, eu deixei uma onda nos minutos finais, que não poderia ter deixado e poderia estar na final, então, ou você olha o lado positivo ou olha o lado negativo, espero que ele olhe positivo e continue assim nessa vertente o ano inteiro no circuito. Pois é né cara, contra o Havaiano, o Ezequiel Law, ele teve uma bateria muito boa, sangue frio, esperou pelas melhores, venceu com duas notas no critério excelente, assim, o Caio realmente tá de parabéns, um surf bem agressivo, umas cavadas com peito na água cara, gostei muito da apresentação dele, parabéns, Caio Ibelli cara, o cara que tá dominando o Brasil no Storm atormente, não é isso? Exatamente né, o convidado né, tá fazendo a diferença, mas o nosso time é muito bom, se você pegar o Felipe Toledo nessa onda foi sensacional, deu azar de pegar o Ethan Ewing aí, em diabrado, é, sufando muito, quando o Felipe fez aquele 9, acho que 9 e 17, e eu falei pronto, fechou a bateria, aí o cara me pega a última onda da bateria e faz assim um estrago na onda, absurdo, 10, na mesma hora eu pensei, caraca, que isso, esse cara fez nessa onda aí, parecia que tava numa marola, numa onda por mais de 10 pés, mas é bonito, acho legal isso, entendeu, a gente vê esses atletas da nova geração aí, tentando buscar o extremo, trazendo, entendeu, o julgamento pra isso, é um julgamento também, muito, foi muito bom nesse campeonato, e também mais fácil, como eu te falo, a onda maior, ela é mais fácil, porque você tem aquele grau de dificuldade na onda maior, o risco, entendeu, a parte crítica, você consegue definir melhor quem tá sufando nessa condição mais difícil né, quem tá buscando o impossível, vamos dizer assim. Salvador, a gente teve, a gente vai falar do julgamento, a gente teve quedas precoces né, o John John, o Kelly Slater, que caíram quase que ao mesmo tempo né, praticamente ao mesmo tempo né, a interferência do Kelly Slater foi ali no finalzinho da bateria do John John, fez uma interferência em cima do John John, o John John tava sendo eliminado, e com a interferência o Kelly Slater foi eliminado, mesmo tendo ainda 20 minutos de bateria né cara, foi complicado aquilo ali, caindo precocemente, o John John tá em décimo, o Kelly Slater tem uma vitória lá em Pipeline, tá em quinto né, estão ali ainda tentando se manter no miolo, mas caíram cedo em Sunset. É, o Kelly pagou pelo, pelo, pela aquela coisa de não gostar de Sunset né, pelo desejo de só surfar a Pipeline, ele mesmo falou que cara, não gosto dessa onda, não gosto do crowd, não me adapto a ela, mas é aquilo que eu falo, é o herói né, o nosso não herói mundial né, por 50 anos, por ter 50 anos e tá ainda ganhando eventos do circuito mundial, mas tem seu ponto fraco, aí apresentou nessa etapa né, não se encontrou, não achava onda boa, não tava com a leitura muito legal, e é o preço que eu te falei né cara, que pode pesar lá na frente, então é o, é a kriptonita aí do super-homem né. Pois é cara, e o John John, acho que ele surfando assim, fazendo manobras super agressivas cara, com muita potência, mas ele não conseguia achar ondas com muitas oportunidades de manobras cara, eram ondas geralmente curtas, ele fazia notas medianas ali e acabou sendo eliminado né. É, John John fora da curva cara, ele surfa muito, não achou as ondas, se tivesse achado cara, era, a probabilidade de passar a bateria seria grande, porque ele surfa também fácil na onda grande, ele consegue fazer uma inversão de borda com muita facilidade na parte crítica da onda, isso nem todo mundo consegue, e ele faz com força, com fluidez, com pressão, dentro da onda, então é muito difícil, não achou, nos primeiros dias o mar muito grande tava muito difícil, muita corrente, posicionamento, não tava fácil, a gente via que por caramba, era uma luta ali, passar aquelas baterias, enfrentar, entendeu, aquele volume de água né cara, se posicionar correto, entrar na onda, não sabia se seria boa a onda né, ela entrava naquele bowl mais inside ali, às vezes ficava melhor, então cara, era meio loteria, o cara fez o que pôde, mas não deu dessa vez né. E nas duas baterias ele aconteceu a mesma coisa né, tanto na primeira fase, quanto na terceira fase, quando ele foi eliminado. Agora Salvador Lamas, eu queria te perguntar sobre essa interferência do Kelly Slater, na verdade todo mundo sabe, pela regra foi interferência, agora será que a regra assim tá, sei lá, tá sendo muito rígida, porque não parece que ele tenha atrapalhado em nenhum momento a onda ali, a participação do John John, você acha que essa regra de repente merecia ser novamente avaliada? Não, no meu ponto de vista não, olha a palavra que você usou, olha o verbo, parece, parecer, parece que você deixa uma dúvida se isso atrapalhou ou não. Então a gente teve durante muitos anos essa flexibilidade no julgamento, e aí ficava, será que atrapalhou, será que não atrapalhou, entendeu então? Ou é ou não é, então quem tem a prioridade tem o direito incondicional de surfar essa onda, ele não pode ser cruzado, atrapalhado de forma alguma. Então o John John vinha deitado ali na prancha, e o Kelly Slater tava ali dando bóton, entendeu? Então pro atleta, ele tem uma concentração máxima de fazer naquela onda, ele não sabe se vai cair em cima do adversário, se o cara vai deixar uma espuma no meio do caminho, enfim, ele perde a concentração de surfar aquela onda. Então foi definido há alguns anos que é o direito incondicional, ninguém pode atrapalhar a prioridade, é pra isso, é pra você surfar, entendeu, com toda a calma e tranquilidade possível, sem ninguém te atrapalhar, então desceu já era, é interferência. Então tem que ser radical, porque a gente é um esporte muito subjetivo, subjetivo, a gente vê o julgamento, tem sempre uma polêmica, entendeu? O julgamento que eu vejo na tela é um resultado X, quem tá ao vivo é Y, então é muito difícil, não é uma quadra de tênis que a bola caiu fora, e olha lá no replay lá, pô, foi fora, é ponto, não é ponto. Não, não tem isso, então a gente tem que aparar as arestas pra não ter problema. Ah, será que atrapalhou? Pergunta ao John John, não pergunta ao Kelly Slater, entendeu? Eu tenho que ouvir a opinião dos dois, o John John lógico vai dizer, cara, me atrapalhou, eu tava descendo, tinha um cara aí embaixo cavando, entendeu? Então, atrapalhou a minha concentração, concentração faz quadro de desempenho e performance do atleta. Então, é, é, não é, não é, pra mim é interferência, e pô, o Kelly Slater viu o cara entrando na onda, poderia ter ido reto, poderia ter jogado, entendeu, na esquerda ali e pular da prancha, ele resolveu dar o botão, cruzar pra ver se o cara ia conseguir ficar em pé na prancha. A conta veio, né? Pois é, ele já tava em situação muito complicada na bateria, né? Talvez nem fosse passar a bateria depois, não sei o que aconteceu, ele continuou na água, mas acho que a maior nota que ele fez foi R$2,50. R$2,50, é isso. E no final, e esse lance com o John John foi bem no final da bateria do John John, né? John John já tava ali meio apavorado, querendo qualquer coisa pra tentar, sei lá, conseguir a virada, e o John John não teve como aliviar também, né, cara? Não, não vai aliviar. É, prioridade. A gente cansou de ver nesse campeonato, o cara entrar naquela espuma lá, no outside, vira alguém na onda e tem que pular da prancha, entendeu? E o cara tem a prioridade, a onda é dele. Se vai ser boa, não vai ser boa, se precisa de nove, se precisa de dois, não importa, é prioridade. Todo mundo tem a prioridade na bateria, quem conquista a prioridade faz o seu bom uso, né? Agora, continuando no julgamento, cara, a gente teve algumas baterias, assim, até do Kelly mesmo, quanto com o Smith, né, cara? Uma bateria bem confusa ali na repescagem, confusa que eu digo, na verdade, assim, com várias trocas de posições nos minutos finais, o Kelly, que era líder, acabou caindo pra último, depois virou pra segundo, o Cosmith pegou onda no final, e todo mundo achou, assim, todo mundo não, né? Muita gente achou que o Cosmith merecia a vitória e o Kelly Slater deveria ter sido eliminado. E teve a bateria também do David Silva, com o Beryl Mamia, enfim, eu, no geral, vendo de casa, assim, eu achei que a maior parte das notas, pelo menos, assim, isso eu vendo, né, como um leigo, como um apaixonado pelo surf, eu tava até acertando muita coisa, mas algumas situações eu pensava uma nota e dava outra totalmente diferente. Como é que você viu o julgamento, assim, olhando num, sei lá, num quadro amplo, assim, o evento? Carlinhos, a gente tem o julgamento da internet que é diferente de quem tá ao vivo, principalmente onde a grande pipeline, sunset, enfim, essas condições extremas, quem tá lá consegue ver o cara na parte mais difícil, entendeu? Tá remando um take-off mais complexo, mas, enfim, onda grande o julgamento, quem tá suando uma onda maior, entendeu? Buscando a parte crítica, velocidade, pressão e fluidez, vai ganhar mais pontos. no meu julgamento da internet, o Coa Smith ganhou do Kelly Slater, naquela manobra dele de backside, pra mim ele virava, não deram a virada, tudo bem, eu tô vendo na internet, eu tô dando o meu ponto de vista. Da mesma forma, o Mamia foi muito ali próximo do David Silva, e pra mim, a onda do backside do David Silva foi melhor do que do Barrow Mamia, mas eu tô fazendo o meu julgamento da internet, é o meu ponto de vista, quem tá lá, o cara vê todo dia o cara dropando, pegando na parte mais difícil da onda, manobrando na parte crítica, que eu não consigo ter essa percepção na telinha, no quadradinho. Mas, no meu ponto de vista, tanto o David Silva teria ganhado aquela bateria, quanto o Coa Smith do Kelly Slater. Como também pessoas deram o oposto, teve telespectador que achou que não. Então, como juiz, eu vi, porque o meu ponto de vista foi o seguinte, manobrou na parte crítica, na onda maior, com velocidade, pressão e fluidez, e segurança. O outro pegou a onda menor, fez bonito, maravilha, mas naquela condição, a onda maior tava ditando a regra do evento. Então, na tela, isso mostrou pra mim esse resultado. Então, foi o que deu. teve também, teve uma nota acima de 9, se eu não me engano, 9,14, do Conor Olheiro, que de backside, ele entrou numa junção cabulosa e voltou voando com a prancha, falei, nossa, e eu ouvi também uma galera meio que dando uma reclamada, mas eu fiquei imaginando, cara, aquela onda ali pessoalmente, já tinha oportunidade de surfar em chances. Aquilo, aquilo não tem como reclamar. E aquilo foi bizarro, né? Foi bizarro. A onda vem numa pressão, arremessa lá na frente, o cara, tava aquele drop of detail, o cara entrou debaixo do lip, arremessado lá na frente, é muito difícil. E a junção de duas ondas, né? Então, o cara entrou atrasado e conseguiu uma coisa absurda. É o que eu te falo, na tela, a gente tem uma sensação, entendeu? Ali, limitada. Quem tá ao vivo, olha aquela manobra, fala, cara, ninguém fez isso até agora, naquela condição. É que realmente a onda ali é muito, muito, muito pesada, cara. Aquela junção ali, quando arremessa o lip, é um negócio, nossa, assustador. Com certeza, com certeza. Galera, eu falei da outra vez, num programa anterior, sobre direito de imagem, né? Só pra novamente afirmar, pra quem não viu o programa, é o seguinte, a gente tá falando aqui, analisando algumas situações de bateria, e eu só posso usar as ondas, as imagens que a WSL envia pra gente. Não posso chegar no YouTube, lá e pegar qualquer imagem, de qualquer onda e usar. Eu não posso fazer isso. Então, assim, se a gente recebeu, por acaso, algumas dessas imagens que a gente tava tratando aqui, eu vou cobrir na edição. Agora, se a gente não recebeu, infelizmente, eu não vou ter como colocar em cima pra vocês verem ali. Mas qualquer coisa, é só chegar ali no Rich Analyzer do site da WSL, dá pra ver tudinho, de forma fácil. Mas é claro que eu vou tentar fazer uma edição sempre colocando tudo aquilo que a gente tá falando aqui, mas, lógico, respeitando as regras, direitos autorais da WSL. Carlinhos, o que a gente pode... Enquanto você vai falando aí, eu vou tomando um zigue-zague, tá? Que tá bom, caló, que tá bom, normal, fica na tua aí. Pode falar, fala mais um pouquinho, fala mais um pouquinho. Porque isso é bullying, isso é bullying, não pode não. Mas, Salvador, a gente já falou aí no início sobre os novatos, né? Será que o ano vai ser isso aí? Ou será que realmente a gente vai ter muita mudança ainda nessas próximas oito etapas antes do final? Carlinhos, é o seguinte, a gente viu agora, a gente comentou até no nosso primeiro, no primeiro programa, antes de Pipeline, que esse ano seria o milkshake no ranking, né, cara? Aí a gente viu essa segunda etapa, já deu uma misturada ali nos resultados, a gente viu que o Brasília Storm ainda não se encaixou esse ano, né? Quem teve o melhor resultado desse time é quem está fora, que é o Caio Ibele, dois terceiros lugares, o resto ainda não se achou. O Medina faz uma enorme falta, né, nesse time aí, pra gente conquistar, né, alguns resultados, tá na final, a gente, há quanto tempo, eu não sei, já saiu aí, há quanto tempo o Brasil estava fora de uma final da primeira divisão, acho que, sei lá, três, quatro anos, a gente vem direto aí fazendo finais, sempre tem um atleta brasileiro e esse ano a gente ainda não conseguiu encaixar. Tem um time bom pra caramba, o time continua o mesmo, uma mudança ou outra ali, a gente viu o Joãozinho na primeira etapa, o Chianca arrebentando, nessa segunda ele não se encontrou, então eu acho que esse ano vai ser assim, e alguns atletas que não foram bem na primeira etapa, se acharam um pouco mais, o próprio Jadson, né, cara, foi 33º na primeira e na segunda já estava em nono. E o Miguel ao contrário agora, né, foi 33º e 5º. Caraca, o Miguel não se achou, cara, foi a Elimination, foi ali assistir o campeonato, então, cara, estranho demais, mas a gente sabe que o backside, entendeu, é muito mais difícil surfar do que o frontside, se a gente pegar aí, o melhor backside nessa etapa ficou em nono lugar, então, prejudica um pouco o Goofy Footer, esse circuito, principalmente nessas primeiras etapas, a gente pega um pipeline, é um mix, tanto faz, é o Goofy ou Regola, aí a gente vai pra Sunset, o Regola tem uma vantagem, Portugal é mix, né, esquerda ou direita ali, aí depois tem as duas etapas da Austrália, de Margaret e Bells, que são um dos que favorecem o frontside, o Regola, então, o Goofy, esse ano, cara, vai ter uma dificuldade maior de conseguir o título mundial, isso prejudica, prejudica o Ítalo, prejudica o Medina, são os caras que ganharam os últimos títulos aí, David Silva, dentre outros, David Silva também foi outro que surfou muito esse campeonato, foi um cara super radical, usou uma prancha grande, diferente dos outros, mas estava seguro, fazendo o bottom na parte crítica, entrando bem vertical nas ondas, a própria derrota, como eu já comentei do Barrow Mami aí, eles foram muito bem aquelas ondas, é um garoto que está, eu falo garoto porque eu acho ele, assim, meio introspectivo, né, diante de todo o time que tem do Brazilian Storm, então, ele tem muita coisa para apresentar ainda, mas precisa se soltar um pouco, ele precisa mostrar que ele tem condições, que é capaz, a sensação que eu tenho é quando ele entra na bateria, ele está cheio de energia, mas se sente inferior ao adversário, e ele não pode ser assim, porque ele tem muito surf, no ano passado, quando ele perdeu para o Jack Robson no México, aquele backside dele forte, potente, naquela época a gente fez o programa e eu achava que a vitória era dele, no meu ponto de vista, enfim, ele tem muito potencial, mas é um backside, é um footer, que esse ano sofre, depois tem as outras etapas, a gilende, aí, pô, o Goofy vai ter uma vantagem lá, depois, vou dar para fazer minha colinha aqui, o Salvador vem para a direita, facilita mais o frontside, aí depois vem Saquarema, Saquarema é o mix, mas se for para a barrinha, o que é que tem ganhado na barrinha sempre? O Filipinho, o Filipinho frontside ali, surfa mais tranquilo, melhor ali naquela onda, depois vem Jeffers Bay, que os backside também se dão bem, mas demorou anos, acho que o Medina quebrou essa hegemonia aí de anos, que nenhum backside ganhava mais, acho que o último que tinha, que tinha essa vitória foi o, ai meu Deus do céu, o australiano lá, queixada, é o hockey, eu acho que depois do hockey, não sei se teve alguém que ganhou lá, e aí veio o Medina quebrando essa história do Goofy Fute lá, então a gente vê que o regular esse ano tem uma vantagem maior em conseguir estar ali dentro dos 10, dos 10 não, dos 22 ali, no final os 5 melhores, mas também chegou em Trashers, aí vale qualquer lado, ali é mix, tanto esquerda quanto direita, pois é, aquela ali é uma piscina de água salgada, é muito maneiro, exatamente, Salvador, cara, demais, segunda etapa terminando, agora a gente vai para Portugal, como você falou, começa a janela abre no dia 3, do próximo mês, mês de março, depois do carnaval, nosso aqui, vamos acompanhar, esperar que tenha bastante onda lá, esperar que realmente super tubos, tenha muitos tubos pesados, e que a gente tenha agora uma final com brasileiros e se possível uma vitória, né? Exatamente, e vamos torcer pelo ranking agora, se eu não me engano, o Jadson é quem está fora. É, é o primeiro, é o fora dessa lista dos 22. Dessa luz, ele está em 25º, né? Isso. Então a gente tem que torcer que ele consiga aí entrar nessa lista e todos os brasileiros agora participar da segunda parte do circuito mundial, né? Isso seria fundamental. O Caio, cara, é muito difícil que ele não tenha um convite para ir para lá, assim como o Bero Mamia, que é o líder, né, cara? O Medina, a gente não sabe se vai voltar, o Iago, até onde eu sei, até o médico dele falou que ele só voltaria a surfar em abril, então continua fora. Tem também o lesionado lá no ombro, lá o Costa Riquenho, o Carlos Munhoz, também não sei se ele vai voltar, mas a WSL vai saber bem o que fazer ali, cara, eu tenho, assim, eu não quero ter dúvidas, cara, de que o Bero e que o Caio estejam lá em Portugal competindo. É, o Bero não tem como, né? O cara é o líder do ranking, entendeu? O Caio também tem que participar, eu não sei como vão, como irão fazer isso, porque, pô, vai convidado pra cacete, pô. Pois é, pois é. Vai ter que aumentar o número de atletas, então tem muita gente aí, se o Medina resolve voltar agora, entendeu? Agora, o grande erro do Medina, isso aí é uma coisa muito pessoal, mas, é, não tem como mais correr atrás do título mundial esse ano, né, cara? Só descarta uma etapa, ele já tá com dois zeros aí, não sei agora se ele vai pra Portugal, então como é que vai ficar? O cara vai ficar zero, 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 vai fazer uma participação lá na frente, deixa o Caio lá, cara, competindo, deixa ele representar, tá indo bem. É, não, no fundo, eu acho que até, aquele, o Sulafricano, o Matthew Maglivra, ele também foi um dos convidados, então, acho que se tiver que sobrar alguém, acho que vai ser ele, cara, Caio e Bero, eles vão dar um jeito, mesmo com o Medina voltando, enfim, eles vão ter que se ajustar lá. De jeito no tempo, que tem o número exato de vagas. Não, é tentar ajustar, tem duas, tem duas vagas por evento, né, uma da WCL, uma do patrocinador local, enfim, eles vão ter que negociar bem isso daí, né, vai ser muito estranho a gente não ver o Caio lá. Que resolvam e a gente, a gente aqui depois comenta, mas torcer para que os brasileiros agora se encontrem, né, nessa etapa de Portugal, e consigam aí fazer uma final para o Brasil em Stormen voltar todo o vapor aí, ser representado como tem sido nos últimos anos, né, uma alegria e um, pô, bom demais, bom demais para o surf brasileiro, né, uma evolução perfeita. com certeza, valeu Salvador Lamas, obrigado por mais um papo aí, sempre bom conversar contigo, eu prefiro sempre pessoalmente, ainda mais hoje, eu queria estar aí do teu lado, tomando essa zigue-zague aí contigo, mas a gente às vezes para agilizar as coisas, mas às vezes para a gente poder agilizar a produção, a gente acaba fazendo online, né, enfim, para poder entregar a informação aí, o debate, quanto antes para a galera que está sempre com a gente no Surf TV. Valeu Salvador, até a próxima. Valeu Carlinhos, valeu. Valeu galera, até a próxima. Até a próxima. Até a próxima, vou usar agora, hein. Até a próxima. Até a próxima. E aí